Aleluia! Glória a Deus! Ei, você pode continuar fazendo barulho, amém? Você tá livre! Aleluia! Porque só dele a glória, querido! Só ele a glória! Só ele a glória! Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Glória a Deus! Ei! É isso mesmo, a gente tem que aprender a puxar da unção, amém? A cooperar com ela, a facilitar com ela, porque a unção quebrou o jugo, a unção desfaz o mal feito, a unção faz você prosperar, faz você crescer, faz você crescer! Aleluia! Ei! Glória a Deus! Meu Deus! Eu tenho que pregar! Peraí, Jesus! Vocês estão bem, gente? A gente vem desde terça-feira, amém? Numa pegada que Deus tem feito grandes coisas. Quem esteve aqui domingo? Quem sabe que domingo agora vai ser melhor? Amém! Amém! Antes eu queria abrir um parênteses, eu queria conhecer os visitantes, cadê vocês que estão nos visitando hoje? Ali, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tem mais alguém? Pronto! Eu quero abrir só um parênteses, porque não vai servir para vocês que são visitantes, amém? Mas eu quero falar com duas coisas que Deus colocou no meu coração, quando a Tereza estava aqui ministrando e o pastor também. Fala assim com seu irmão, é minha responsabilidade gerar ovelhas. Eu vou dizer de novo, fala assim, é minha responsabilidade gerar ovelhas. E o pastor olhou para trás agora e viu todo mundo falando. Se ele estava comunicando contra alguém, você já comunicou olhando para ele, então ó, é sua responsabilidade, amém? A segunda coisa, sabia que essa música quem compôs foi um aluno do Rema? Lá do Rio de Janeiro, ele é de uma ou outra igreja, mas ele é formado no Rema, fez esse ano, está fazendo esse ano a Escola de Ministros. Então você tem que divulgar o Rema também, é a sua responsabilidade, amém? O Rema não tem placa, o Rema é interdenominacional, olha, travou, mas foi. Não tem placa e o objetivo do Rema é ensinar a Bíblia como ela é, amém? A gente tem que falar dessa escola, irmãos, eu sou professor há cinco anos, mas mesmo quando eu não estou dando aula demonstrativa, é um colega meu, eu convido outras pessoas para ir comigo e eu vou lá, vou assistir a aula, vou ouvir as mesmas coisas e as pessoas que vão comigo têm a vida transformada. Sabe de uma coisa, queridos? Eu consegui, porque só pelo simples fato de convidar, levar todo mundo que era da bagunça comigo, hoje está no Rema. Olha aí, uns já estão formando, outros já estão formados, uns já serve de diácono na igreja, o outro era católico, mas católico do pé roxo, aqueles que... Não é nem a boca não, aqueles mineiros católicos mesmo, mas hoje também está lá, sentando, ouvindo o Rema, amém? E chega lá na igreja dele, na paróquia, fala com o padre, já está chamando os irmãos tudo para fazer o Rema. Olha, irmãos, isso é Deus. Aleluia! Amém? A gente não pode imitar a Deus não. Amém? Amém? Então, você tem que entender que também é a sua responsabilidade chamar pessoas para o Rema, amém? Pronto, como eu estou indo embora, já é a última ministração mesmo, então, eu tinha que dar esse recado para você, amém? A gente aprendeu aqui na terça-feira passada sobre nós sermos provocadores de milagres. E você provoca o seu milagre, amém? Você tendo a consciência de filho, você sabendo quem você é em Deus. E domingo agora a gente ressaltou a importância de entendermos a posição que temos que ter para os últimos dias, amém? Nós falamos de posicionamento para os últimos dias. Falamos que as aflições vão vir, as opressões vão tentar bater a nossa porta, mas temos que saber que isso é leve e momentâneo e tudo em nós está produzindo um eterno peso de glória, amém? Sabemos que somos mais que vencedores, nós estamos em uma posição de conquista, amém? E hoje eu quero falar algo com você que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo, né? Eu fiz essa ministração para uma conferência de jovens, eu preguei ela acerca pela primeira vez para 450 jovens no Mato Grosso do Sul, numa conferência chamada Live Up, e Deus me deu uma mensagem que é dando um up, dando um up na sua vida, dando uma levantada na sua vida, amém? Hoje é dia de Deus levantar muita coisa na sua vida que está caída, amém? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, isso não é frase pronta, isso é uma verdade espiritual, amém? Você está no dia certo, você está aqui para ouvir essa mensagem, e hoje é dia de a gente dar um up mesmo, dar uma levantada, a semana está começando ainda, é o terceiro dia da semana, e Deus tem grandes coisas para realizar ao longo da semana, você crê nisso? Crê nisso ou não crê nisso? Então abre sua Bíblia em 1ª Reis. A gente aprende aqui nesta igreja, você que está nos visitando, somos a igreja Verbo da Vida Lapa em São Paulo, amém? Nós cremos na palavra da fé, nós acreditamos que o Novo Testamento, a Nova Aliança é a realidade para a igreja, amém? E nós aqui nessa igreja, aqui no Verbo da Vida, na visão Verbo da Vida, nós lemos o Antigo Testamento com os óculos da Nova Aliança. Fala comigo assim, eu preciso ler o Antigo Testamento com os óculos da Nova Aliança. Por que eu falo isso? Para quem usa óculos sabe o que de fato já significa isso, sem os óculos você tem uma imagem imperfeita, mas com os óculos você consegue ter uma imagem imperfeita, uma imagem coerente, amém? Então nós somos gente da Nova Aliança, fala comigo assim, eu sou gente da Nova Aliança, amém? E a gente vai ver agora uma história da Antiga Aliança, que vamos puxar para a Nova Aliança, amém? A gente vai estudar aqui uma história que aconteceu na Antiga Aliança, e vamos trazer para a realidade da Nova Aliança, amém? Abre em 1ª Reis, capítulo 19, é um dos meus personagens favoritos na Bíblia, Elias, amém? 1ª Reis, capítulo 19, 1ª Reis, capítulo 19, eu ganhei uma Bíblia aqui que eu estou todo feliz com ela, Amém? É meio que eu intimei essa Bíblia, né? Peguei para estudar, aí o Vasco falou assim, pode ficar para você E eu gostei da versão dela aqui também nesse capítulo, porque eu uso em uma outra versão que eu gosto Mas eu gostei nessa versão aqui que trouxe mais clareza ainda, amém? A partir do verso 1 O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel, tudo que Elias havia feito, e como havia matado a espada todos os profetas de Baal Vamos parar aqui só para contextualizar, se você voltar uns capítulos anteriores, você vai ver que Elias, ele vai declarar que chova sobre Israel Ele vai declarar, ele vai viver grandes feitos, Elias vai derrotar profetas, o capítulo 18 basicamente vai mostrar isso Há uma derrota ali de pessoas que estavam indo contra Israel, porque aquelas pessoas estavam levando a idolatria para o meio de Israel Se você quer saber, o pecado que é mais batido na Bíblia de Gênesis a Malaquias, é o pecado da idolatria Idolatria é um problema sério no meio do povo de Israel E o que é a idolatria? Fazer ídolos no lugar de Deus Tudo que toma o lugar de Deus, tudo que envolve o lugar de Deus, se torna um ídolo Amém? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu estava lendo um livro pouco tempo agora, esse não é um assunto, mas só para você ter curiosidade Eu estava lendo um livro chamado Kriptonita, do John Beved, o último livro que ele lançou E esse livro Kriptonita, ele faz uma alusão, ele faz uma, ele compara né, a Kriptonita é um elemento que enfraquece o Superman Tem um Superman aí, cadê ele? Eu vi ele lá, ó Vem cá Superman Olha o Superman chegando aí Esse Superman está mais para a pinguim do Batman que o Superman Mas, está tudo certo Olha aqui Tem um Batman também, eu vi Batman está ali Então, ou seja, a Kriptonita é o que enfraquece o Superman Amém? É o elemento que enfraquece o Superman E todos conhecem o Superman, ele é um homem quase invencível, não é verdade? Então, igual você, não é isso mesmo? Muito obrigado, do Superman Novo Superman de 2018 Amém? Ela enfraquece o Superman, o título do livro é esse, Kriptonita E ela mostra que o crente é como se fosse o Superman Mas o crente tem uma Kriptonita Chamada idolatria E aí, é isso que Elias está combatendo aqui A idolatria Esse não é o assunto de hoje, amém? Se você, provavelmente, eu não sei ainda Mas, provavelmente, se você migrar para outra semana Quando eu voltar aqui, eu posso pregar sobre isso Amém? Ou se você fizer o rema Você vai ouvir sobre isso ainda Em algumas matérias E é isso que Elias está combatendo Elias está combatendo a idolatria Aquilo que rouba o lugar de Deus A gente tem que tomar um pouco de cuidado Porque, voltando ao assunto Como eu estava lendo esse livro Eu pedi perdão para Deus Porque, às vezes, irmãos O seu ministério se torna idolatria Às vezes O seu trabalho é uma idolatria O casamento que o próprio Deus te deu Te torna uma idolatria A sua família torna idolatria Então, a gente tem que ter um equilíbrio Amém? Porque a gente critica muitos irmãos católicos Que adoram imagens Feitas por mãos humanas Mas nós somos idólatras No quesito de achou o gospel Ai, de mim? Principalmente os jovens, né? Conferência tal Qual é o objetivo de ir? Esse não é o assunto de hoje Amém? Vou... Eu vou continuar focado no assunto de hoje Mas era isso que Elias estava combatendo Elias estava derrotando a idolatria Agora, você imagina Aqui nós estamos na cerca de 100 pessoas Mais ou menos 70, por aí Eu sou ruim dessas contas Mas eu vou botar 100 Porque eu quero botar para mais Amém? Amém? Amém E a gente então Pensa comigo Todo mundo aqui Viesse contra mim A possibilidade de Deus sair derrotado É muito maior Então triplica isso aqui Um grupo de 400 pessoas Mais de 400 Contra um só E Elias então Ele tinha derrotado a idolatria Ele tinha passado ao fio da espada O pecado Elias estava numa posição de vencedor Amém Elias era Vitorioso Você consegue entender isso aqui? Elias no capítulo 18 É vitorioso Só que olha que interessante Acabe Um rei muito frouxo Como alguns homens por aí Se comportam como Acabe Agora eu quero também Fazer um equilíbrio aqui A gente acha que Jezabel Só pega em mulher Não tem muito homem Se comportando como Jezabel Porque Jezabel é um espírito maligno Apocalipse se compara Por que que vocês estão tolerando No meio de vocês Jezabel? É um espírito que atua Para trazer o que? Intimidação O que esse espírito traz No meio do corpo No meio da igreja É intimidação E tem mulheres E tem homens Que tem a capacidade Às vezes De nos intimidar De tentar provar De tentar provocar Em mim Em você Esse sentimento De intimidação Esse sentimento De medo De ficar acuado De ficar assim Não, eu não vou fazer E era sobre isso Que Elias ia enfrentar agora Agora o que eu quero Que você sempre tenha Na sua memória Sempre tenha No seu coração Que Elias saiu De um contexto De vitória Aleluia Elias estava Na posição vitoriosa Mas Acabe Foi contar Para a esposinha O que E o profeta Dele Não dela Porque Acabe Era rei De Israel Nessa época Israel era Dividido por dois lados O sul E o norte E esse lado Agora era Comandado Por Acabe Ele vai contar Para a esposa O que o Deus Dele fez Pensa no cabra Que precisava Ser ajeitado Era esse Agora Olha o verso Do verso dois Aí Ela mandou Uma Mensagem Ela mandou Um Mensageiro A Elias Com o seguinte Recado Que os Deuses Me mantém Se até Essa hora Eu não fizer Com você O que você Fez Com os meus Profetas Presta atenção Elias Estava na posição De vitória Nós Hoje em Cristo Jesus somos O que? Vitoriosos Mas isso não quer dizer Que Jezabel Não vai mandar Seu mensageiro Isso não quer dizer Que ela não vai tentar Te parar Isso não quer dizer Que ela não vai tentar Te intimidar Ela vai mandar O mensageiro Jezabel Ainda Manda As suas Notícias Você não vai conseguir Um emprego Essa cura sua É impossível Pela medicina Você vai morrer Dessa doença Você não vai prosperar Todo mundo Prospera Menos você Notícias Que Jezabel Te manda Todo dia Para provocar Em você O que? Intimidação Mas sabe De uma coisa A unção de Deus A palavra fala Que a unção Ela quebra Todo o jugo Amém E as barreiras Da intimidação Tem que ser quebradas Quando eu pregava Aqui domingo Você que estava Aqui domingo Quando eu pregava Aqui domingo E eu falava De posicionamento Eu percebi Que algumas pessoas Conseguiam entender Mas outras pessoas Não conseguiam Entrar nisso Porque Se sentiu Acuadas Pressionadas Intimidadas Frustradas Porque Jezabel Tinha mandado Já A sua Notícia A sua Mensagem E olha aí O verso 3 Elias então Ficou com medo Irmãos Elias Tinha derrotado Quatrocentos Profetas Mais de quatrocentos E agora Uma má notícia Produz em Elias Uma inconstância Olha a força De uma má notícia Olha a força De uma intimidação Olha a força De algo Que tenta Te paralisar Às vezes Em nossas vidas Parece que o inferno Só foca na gente Não é assim? É só comigo E é o que aconteceu Com Elias aqui Elias ficou com medo Fugiu Deixou ali Seu ajudante Verso 4 Foi para o deserto Agora eu vou te dizer Uma coisa Fugir não é A melhor solução Você vai ver aqui É isso aí É isso aí Fugir não é A melhor opção Você vai aprender Com Elias Que não é a melhor opção Elias fugiu Ficou com medo E teve vontade De morrer Olha aí Se não está aparecendo Algo nos dias de hoje Estava angustiado Tira a minha vida Eu não sou melhor Que os meus pais Só que a gente Hoje A gente Até isso A gente deu um upgrade A gente converteu Sabe como é Que a gente fala A gente não chega Para Jesus E fala assim Que a gente aproveita A palavra da fé Vamos ser honestos aqui A gente aprendeu Como é que funciona Cri por isso falei A gente não chega Para Jesus E fala assim Oh Jesus Tira a minha vida Que você sabe Que ele não vai tirar Mas você fica assim Se Jesus voltar hoje Eu não ia nem ligar Não fala isso No dia que estiver na praia Não fala isso Se você que é casado Estiver naquele momento Bem bom Você não fala Mas no dia da pressão No dia da angústia No dia mau Se Jesus voltar hoje Eu nem ligo Você não quer que ele volta Você não quer enfrentar o problema O sentimento do seu coração Não é o que ele volta Ah se Jesus voltar hoje Não, não Você não quer que ele volte Eu quero ver Você está na praia Numa festa Comendo ou bebendo Dizer se Jesus voltar agora Fala para um noivo Que vai casar Mês que vem Que Jesus tem que voltar Para você ver É perigo dele Agarrar o anjo Segurar o anjo Igual Jacó Ou seja Qual que é a nossa De fato A nossa intenção Isso que ele está vivendo A gente também está vivendo As mesmas coisas Nos dias de hoje Jezabel manda a notícia O que você faz Corre para o deserto E fica Jesus você podia voltar logo Você não quer que ele volte Você quer que ele resolva O seu problema financeiro Você quer que ele dê um jeito Na sua saúde Só que o mais interessante Isso tudo Que ele já deu jeito Nisso tudo Ele já resolveu Isso tudo O negócio é que Quando vem A gente tem que saber Colocar Jezabel No lugar dela Irmão Já só isso Olha aí o verso 5 Elias deitou Debaixo da árvore Caiu no sono Foi para debaixo Do pé de zimbo E a gente faz A mesma coisa Fica chateado A pressão chega A nossa árvore Também mudou de nome A nossa árvore É a televisão A nossa árvore É sair para comprar O que não precisa A nossa árvore É comer O que não tem necessidade De comer Come Mas come até A nossa árvore É ficar no Netflix A gente tem uma árvore Por que? Não queremos Enfrentar o problema Ficamos escondidos Debaixo da árvore Até dormir E dizendo assim O tempo vai resolver O tempo está passando Não está resolvendo nada O tempo está vindo E está indo Não está resolvendo nada A sua passividade Não está ajudando A resolver nada Vamos continuar Com o texto Que é melhor Verso 5 Elias se deitou Debaixo da árvore E caiu no sono De repente Qual versão aí Tem a palavra O anjo Ou um anjo Com letra maiúscula No ar Que é o correto A sua Tocou nele E disse Geralmente Quando você vê a palavra O anjo Ou um anjo No singular No antigo testamento Geralmente Provavelmente A palavra original No hebraico É a palavra Eushadai Ou a palavra Que vai lembrar Algo pra Deus Que vai remeter A Deus Ou a palavra Que eu fugir Agora na cabeça Aqui Só que a gente Tive um strong Aí Só Não Puxa aí No strong Quem tem Pode colocar É Isso É como se fosse Pronto Teofania Da ideia De Cristo Amém Uma imagem De Deus No antigo testamento Uma imagem De Cristo No antigo testamento Uma teofania Amém E esse anjo Sendo Deus Não sendo Deus Mas vem da parte de Deus É o que importa Amém Tocou em Elias E disse Levanta-te E Come E é tão interessante Que eu não vejo o anjo Né Alisando Elias Eu vejo o anjo aqui Dando um comando Pra Elias E o comando é Elias Deixa de meninice Elias Para de chorar Debaixo da árvore Que não vai resolver O problema Elias Levanta E vai comer Elias Sai dessa Posição Que você está Essa posição Que você está Não é o ideal Pra você Levanta-se E come Sabe Eu acho interessante Que o profeta Isaías Também declarando Ele diz Levanta-se Resplã Porque a glória Já nasce Sobre Irmãos Levantar A gente não pode esperar A gente Muito crente Até mesmo A palavra da fé Até mesmo Formado no rema Está esperando Deus Chegar e fazer isso aqui Levanta Sabe o que diz Que vai acontecer Nunca Porque a palavra Já é Levanta-se É como se Deus Estivesse no trono dele Dizendo Levanta E vai comer Sai dessa Posição Sai desse Chororô Sai dessa Angústia Puxar aqui Chebodequite Catarabás Sabe uma vez Certa vez Eu ensinando Uma matéria de atos E eu comecei A estudar Sobre a vida De Barnabé Alguém que Não parou Não retrocedeu E a história dele Começa em atos capítulo 4 Eu não sei Quem foi para Barnabé Mas eu vou ter que ir Deixar Elias Um pouquinho aqui Em atos capítulo 4 Começa Barnabé E ele se apresenta Na vida Como alguém Generoso Ô queridos Tem uma coisa Que parece que perdeu No nosso meio Foi isso Generosidade Não é para comigo não Para com a igreja Que você está inserida Para o corpo Que você está envolvido Barnabé Quando se converteu Ele falou assim Peraí Aqui é o melhor lugar Ei Quantos são supridos Aqui dentro Peraí Agora estou assustado Peraí Vou dizer de novo Quantos são supridos Aqui dentro Quantos são alimentados Aqui dentro Eu sei que é Sabe por quê? Porque a mesma palavra Que se prega em BH Se prega aqui Eu sei que é A mesma unção Que está em BH Está aqui O mesmo poder Que está em Campina Grande Está aqui É a mesma visão É a mesma coisa E Barnabé chegou A primeira coisa que ele é Ele é generoso E aí ele vai crescendo E aí é interessante Que Paulo converte E quando Paulo converte Ninguém dá ideia Para ele Sabia disso? Só se lê a Bíblia A gente coloca Paulo num patamar É maravilhoso Mas Paulo Quando se converte Em Atos capítulo 9 Ninguém está nem aí Para ele Ele é rejeitado Pelos apóstolos Ele fica um tempo Ou estudando sozinho No deserto Porque ninguém Quer nem saber O quê? Aquele assassino Converteu? Conversa É o que você faz Quando alguém do mundo Chega na sua igreja O quê? Traficante? Mudou? Conversa Era por achatudar Mudou? Conversa Irmãos Quem é você Para dizer uma coisa Ou essa? O que a igreja fez? Paulo? O perseguidor? O assassino? Não Aí temos Atos capítulo 15 O concílio de Jerusalém Que vai mais bem para frente Mas em Atos 14 Barnabé recebe Sua primeira missão Ninguém sabe como Uma igreja nasceu Em Antioquia Nasceu E essa igreja Cresce E os apóstolos falam A gente tem que mandar Alguém para lá Porque a igreja nasceu Está crescendo Crescendo Não tem pastor Vamos mandar Barnabé Para lá Quando Barnabé chega Ele olha Uai Uai é por minha conta Amém? Uai só tem gentio Cadê os judeus? Não tem Espera aí Certa vez Alguns anos atrás Um cara Estava falando Da importância De pregar sobre os gentios O nome dele é Paulo Sabe o que Barnabé faz? Olha para a igreja Que ele ia ser pastor Que ele ia comandar E diz o seguinte Tem alguém aqui Que é melhor do que eu Vou lá buscar Os dois juntos Vão cuidando da igreja Vão cuidando De Antioquia Só que aí Os dois crescem Espiritualmente Bem Barnabé cresce Também Paulo também Chega o momento Que eles vão brigar E a Bíblia fala Que a briga é Exacerbada Faltou sair na mão Pronto O que ele quer dizer Sabe por causa de que? Por causa de um menino De um adolescente Chamado João Marcos Agora Olha que interessante Barnabé Foi a primeira pessoa Que acreditou No chamado Apóstolo Paulo Quando ninguém Acreditava Quando ninguém Dava nada Por Paulo Quando todo mundo Desprezava Apóstolo Paulo Barnabé foi lá E acreditou E aí Quando Barnabé Quer dar uma oportunidade A um adolescente Que tinha errado Porque João Marcos Acompanhou por um tempo Paulo e Barnabé Mas a perseguição Chegou Ele fugiu com medo E quando Barnabé Quer dar de novo Uma oportunidade Para esse jovem Paulo não quer E eles vão discutir Ali agora Você acha Quem foi o carnaval da história? Foi Paulo Eu te provo Que foi Paulo Bíblicamente Porque depois De algum tempo Paulo chega Numa cidade E procura alguém Mais ou menos Com a mesma idade De João Marcos Chamado Timóteo Para compensar E no final da vida Graças a Deus Que a Bíblia é perfeita No final da vida Paulo fala Traga para mim João Marcos Porque ele é útil Para o meu ministério Ou seja Paulo reconhece Agora O que é interessante É o seguinte Deus falou comigo O que é que você pega? A importância De você entender Que você tem que comer pão Beber água Porque tem um liseu Te esperando Está aqui Vai chegar Não sai do negócio não Barnabé Não desistiu De João Marcos Como ele não desistiu De Paulo Eles brigam Ele fala Paulo Quer saber Você está maduro o suficiente Segue a vida Vai lá Prospera Avança Cresce Porque eu vou levar Comigo João Marcos Ok A gente não tem um livro Escrito por Barnabé Um livro Não temos Se temos Pode ser Uma possibilidade Teológica A carta aos hebreus Mas aí tem Paulo como proposta Tem Priscilia Como proposta Tem Barnabé Como proposta Só no dia Nas boas do cordeiro Que eu não sabia Quem escreveu essa carta Fora isso A gente pode tomar Até um susto Nem saber Quem foi Não temos Mas nós temos Romanos Primeira Coríntios Segunda Coríntios Timóteo Tessalonicenses Colossenses Filipenses Esquito por Paulo Mas porque foi influenciado Por um homem Chamado Barnabé Nós não temos Um evangelho De Barnabé Mas temos Um evangelho De Marcos E sabe quem é esse Marcos? Aquele jovem Que A visão A visão Que mudou A visão que mudou A sua vida Mas lá atrás Alguém não Abriu mão Daquele adolescente Lá atrás Alguém brigou Por conta Daquele adolescente Você está maduro Você está maduro Paulo Segue o beco Toca a vida Porque Marcos Vai comigo Não temos Um evangelho De Marcos De Barnabé Mas temos Cartas de Paulo E um evangelho De Marcos Que foi influenciado Pelo mesmo homem Não temos Biblicamente Depois de Jesus Uma pessoa que fez Mais milagres Que Eliseu Mas nós temos Elias Que tocou em Eliseu Sabe de uma coisa? Não Você não pode Parar no meio do caminho Se você está Como Elias Decida hoje Comer pão Beber água Porque tem um Eliseu Te esperando Tem um Paulo Te esperando Tem um Timóteo Te esperando Tem um João Marcos Te esperando Aleluia Tem muita coisa Para você fazer Ainda para Deus Tem muita coisa Para você avançar Conquistar Prosperar E sabe irmãos Esse é o sentimento De Deus Para essa casa Amém Amém Desde o primeiro dia Que eu pisei aqui E desde o primeiro dia Que o pastor me buscou No aeroporto Desde o primeiro dia Que eu encontrei Tereza O senhor tem colocado Isso no meu coração Tá bom Mas eu quero largar As tendas Eu quero aumentar A visão Eu quero fazer Prosperar Sabe de uma coisa? Tudo A gente tem que entender Uma coisa Que quando Deus Nos chamou Para esse negócio Deus não é menino Quando Deus Chamou esse casal Para cuidar Dessa igreja Deus não é menino Eles podem Estar enfrentando Eles podem estar Enfrentando E vão enfrentar Muitos desafios Mas sabe de uma coisa Você tem a opção De pegar junto Para ajudar Fazer esse negócio Levantar de vez Ou se você não fizer Que me desculpa Eu estou indo embora Eu tenho que falar Depois ele me xinga Se ele quiser Deus vai mandar Outros para fazer Mas sabe de uma coisa Isso aqui não vai parar Isso aqui não vai parar Porque o que eu percebo Do meu espírito Que isso aqui é um lugar De João Marcos Isso aqui é um lugar De Paulo Isso aqui é um lugar De Timóteo Isso aqui é um lugar De grandes pessoas Irmãos Olha o tamanho De vocês E quantos ministros Já tem aqui Você imagina Triplicado Quantos ministros seriam Sabe o que é isso É um lugar Que crê em pessoas É um lugar Que acredita em pessoas E nesse lugar Você pode comer pão Você pode beber água Está disponível Para você Não olhe para trás Não retroceda Ei É tempo de crescimento É tempo de avanço É tempo de melhora É tempo de comer O melhor dessa terra Irmãos Jesus está voltando A chuva vai cair E as últimas chuvas Vai cair Sobre a Lapa Para Sai debaixo da árvore Tem gente que está Há muito tempo Já na árvore Tem gente que está Dormindo e acordando Muito tempo Meu filho É tempo de se levantar Da dor Saia da angústia Saia da falta Aleluia É quem Que eu vou ganhar Para essa igreja Me mostra Jesus O que eu quero É isso que eu tenho que fazer Aleluia Porque quando você Começa a cuidar As coisas do Senhor Quando você começa A dar prioridade em Deus Aquilo que está te afligindo Não te aflige mais Aquilo que é o seu problema Irmãos Deus é especialista Em cuidar de você Fique tranquilo Aleluia É só você dizer Papai Quem é É o destino De quem Que eu vou alterar É a rota De quem Me dá o meu Timóteo Me dá o meu João Marcos Me dá o meu Me dá o meu Paulo Não tem problema Se for maior Do que eu No dia No tribunal de 15 A gente vai ver Quem foi maior Aleluia Aleluia No dia da recompensa A gente vê quem é o maior Não tem problema Irmãos Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ei Existe pão Para você Existe água Para você Ei irmãos Sabe o que é o pentecostal Que fica? Tem um que está aqui agora Que é assim Ele quer te dar água Para beber Ele quer dar água Para você Eu sei que você fica Meio religioso Mas quando toca Meu filho O negócio pega Aleluia Aleluia O negócio pega Hoje é uma noite De você se levantar Hoje é uma noite De você se levantar Hoje é uma noite De você se levantar De você se levantar De você se levantar Muita coisa Está te afligindo Vai sair Muito peso Está te tocando Vai sair Eu percebo isso Saindo de você Se destravando de você Ministérios Estão sendo destravados 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 Empresas destravadas Finanças destravadas Finanças destravadas Saúde destravadas Por que Por que tem pão Por que Por que tem água Por que Por que tem pão vivo Por que tem água viva Tem transformação Tem mudança Chegou o tempo Eu não sei se está conseguindo perceber Mas eu já estou percebendo Irmãos Tem cheiro de mudança Chegando Tem cheiro de vinho novo Tem cheiro de restauração Tem cheiro de coisas grandes Tem pega 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 a mudança Que a sua casa precisa Pega 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 Lapa Pega Lapa Tá disponível Levanta Lapa Coma Lapa Pega 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 Ei! Ha, ha, ha! É hoje! Rota sendo mudadas! Brow CPT Catarabra, brá, 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 brás! Rota sendo mudadas! Brito, coltorô, brô, brô, brousa! Ih, 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 ih! Shhh! Ei, você começou a orar em línguas domingo, não foi? Vem cá! Brito, coltorô, saca... Deixa o rio aumentar já! Eu sei que te catarabra, brá, brás! Shhh! Hi, 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 ha! Deixa o rio aumentar! Deixa o rio aumentar! Isso! Começou, foi bom, mas não para não! Hora de línguas hoje, hora em línguas amanhã, hora em línguas sexta, hora em línguas sábado, bebe água! Shhh! Brow, saca, tarabra, brá, 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 brá! Hi, 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 hi! Hi, hi, hi! A música pode subir para me ajudar na unção! Pssh, pssh, pssh! Pô, 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 sá! Tem muita gente para ser salva! Tem muita gente para ser conquistada! Tem muita gente para ser mudada! Tem muita gente para ser transformada! Tem muita gente para receber milagre! E é você que vai fazer, é você que vai fazer, é você que vai fazer, é você que vai fazer! Xê, pro, pô, pô, sê, quê, tarabra, brá, brás! Ha, 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 ha! Uh! Ei! Cadê os jovens dessa igreja? Os jovens dessa igreja? Eu quero você aqui na frente, os jovens! Eu quero os jovens aqui na frente, está chegando a conferência! Há um som nem minha, é do Espírito! Essa conferência de jovens vai mudar rotas na sua vida! Vai atrair uma juventude para essa igreja! Vai atrair uma juventude para essa igreja! Eu quero que eu tenha você gravador! Não, eu souyczaa! eu posso colocar uma juventude para que eu sou importante. Eu soula do Espírito No Loire. Eu coloquei um jamão para mim que eu soubesse na sua vida! Obrigada, eu soubeia. Eu vou step deeper, mas eu recyclarei para você,